Bora pra análise sem spoilers do filme D.P.A. 3, Uma Aventura no Fim do Mundo. E esse é o novo filme da Paris Filmes que estreia no dia 21 de abril nos cinemas. Inclusive a gente queria aqui agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento dele nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva aqui nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram Budog Nerd, Discord Budog Nerd e bora dar um like nesse vídeo. E vocês podem ser membros aqui do canal também. Pra isso basta clicar aqui no botão Seja Membro e vocês já vão ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Budog Nerd. E esse aqui é o terceiro filme aqui da franquia Detetives do Prédio Azul. E os filmes são inspirados aqui na série do canal Gloob. E aqui qual é que é a história aqui desse novo filme, né? Ali o Severino, ele encontra a metade de um medalhão nos escombros de um avião ali. E aí ele começa a usar essa metade desse medalhão no pescoço e ele começa a ficar muito estranho. E aí os detetives do Prédio Azul vão investigar o que que tá rolando. Só que eles descobrem que essa é a metade maligna do medalhão de usurro. Que é aquele medalhão que controla toda a magia do mundo. Então os detetives do Prédio Azul vão atrás da outra metade pra ver o que que eles podem fazer com relação a isso, né? A direção aqui desse filme é do Mauro Lima. E eu vou dizer pra vocês que a fotografia tá incrível e toda a parte técnica tá incrível. Pra um filme infantil brasileiro tá assim de encher os olhos. É, dá pra ver ali que o design de produção mesmo, a atenção que a produção teve nos detalhes dos cenários aqui, tá espetacular também. E as filmagens elas começaram no Rio de Janeiro ali, em vários cenários do Rio de Janeiro. E depois elas continuaram na Argentina, na região do Chuaia. E essa parte de neve assim ficou incrível, toda a parte assim, dessa mudança drástica de ambientação deixou o filme bem rico. É, o roteiro ele é bem infantil, mas ele tem uma pegada bem engraçada em alguns momentos ali. Ele tem ali um ambiente ali que lembra bastante aquelas aventuras do Scooby-Doo. Tem uma turma ali, um mistério, eles tem que ir atrás descobrir o que que tá por trás daquele mistério. E eu achei a maneira como o filme começa muito interessante, vai apresentando a situação problema ali dos detetives do Prédio Azul e eles são ajudados pela Berenice também. Que aliás é uma personagem super interessante, é que ela eleva bastante o filme, o ritmo do filme ele cresce bastante com ela. E a atriz que faz ela também, que é a Nicole Orsini, ela tá muito bem, super carismática. Eu acho que tá super bem nesse papel aqui. As outras crianças do filme também são carismáticas e a turminha funciona bem juntas ali. É, o roteiro ele começa super bem, a gente compra bastante aquela ideia da história. Mas depois em algum momento ali no segundo ato ele começa a ficar um pouco repetitivo e tem alguns núcleos ali que são os meus favoritos. E o que eu talvez não tenha gostado tanto seja o dos adultos ali, a problemática talvez não seja tão interessante. Acho que principalmente assim, aqueles adultos que são os parentes das crianças, aqueles super bruxos que são super poderosos e que aparecem assim 20 vezes amarrados, que aparecem 20 vezes pulando e gritando da mesma forma e não evolui muito a história deles ao longo do filme. É, já a gente tem aqui, por exemplo, o Lázaro Ramos, que ele eleva bastante a qualidade de atuação. Ele faz um personagem que é super engraçado, bem ali, estereotipado ali, mas é como tem que ser. Ele é meio Willy Wonka, meio chapeleiro maluco, eu gostei bastante do personagem dele. A Clara Castanha e a Cláudia Neto, que também são as malvadonas do rolê, que não são tão malvadonas assim, acho que elas sim, elas estão super estereotipadas, caricatas aqui, mas como a gente tá falando de um filme infantil, funciona muito bem aqui no filme. É, aquela vilania delas ali, ela fica um pouco repetitiva em alguns momentos no filme, mas como o carisma das duas atrizes é muito bom ali, acho que funciona bem pras cenas que elas aparecem, né? Vou dizer pra vocês que é um bom filme pra levar a criançada em um programa que provavelmente a família vai se divertir. Então a nossa nota pro filme DPA3, Uma Aventura no Fim do Mundo, é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!